Fala galera do canal do Fatifa, eu sou o Steronline, se você não me conhece tá dando molho ou não sei onde é que você tava Porque hoje tamo de Forza Horizon 2 de Run Runner 2013, olha com a linha aqui ó, Run Runner 2013 A caminhoneta tá passando aqui embaixo, então vem junto, de volante, vai pra você ser sinistro, valeu ó, fui! Ok, esse é o campeonato Extreme Off-Road, escolha a corrida que você quer completar primeiro Galera, é o seguinte, então ó, tamo aqui o Pablão já falou, escolhe a corrida que você quer completar primeiro A gente vai aqui ó, nessa que tá pertinho da gente, Cross Country, e o bagulho é o seguinte A gente tá no campeonato Extreme Off-Road, a continuação daquele outro campeonato que eu fiz com a Forge Raptor, tá? O campeonato ainda não acabou, então, continuação com a Forge Raptor Se vocês quiserem, eu vou mostrar pra vocês uma Ranger, tá? Tem no jogo uma Ranger, então eu vou mostrar pra vocês ali, quando eu chegar aqui em cima E aí a gente... Valeu Piranha Aí a gente vê certinho, opa, aí a gente vê certinho se vocês querem Se deixam nos comentários se vocês querem ou não ver a... Aqui ó Ford Ranger T6 Rally, o bagulho é sinistro rapaziada Então, tá na mão de vocês, se vocês quiserem, deixa aqui Sim ou não, se não, escreve o carro que vocês querem ver Que a gente traz carro de Rally, é... porra, Lamborghini, Ferrari O que vocês quiserem, digita aí Que o estéreo traz pra vocês aqui no canal do Patifão Vamos lá, malandro, vambora aí, ó CosCountry Aí, só caminhonete top Falando em caminhonete top, a nossa Run Runner, ela tem marcha borboleta Então, eu vou mostrar pra vocês como, cara, ela é borboleta Mas eu vou jogar na câmera de fora, ó Não muda a marcha, ó Tá ligado? Não tira a mão, ela é borboleta Então, vamos dar aqui Vamos de fora Usando a manete, porque o bagulho é sinistro, ó Pós-Country, vem aqui, vem Opa Segura Uma galera que sempre pergunta Estéreo, qual que é o seu volante? Opa Calma aí Calma aí Estéreo, qual que é o seu volante? Rapaziada, meu volante chama Trashmaster TX Ele é pra PC e pra Xbox One Demorou? A gente tá jogando Forza Esse jogo chama Forza Horizon 2 E é exclusivo Xbox também, tá? Opa, bate não, otário Vambora, ó Pós-Country De Dodge Run Não sei se é Dodge Acho que é Run Runner, sei lá Mas é sinistro, filho Essa aqui é Ó Bruta pra caralho, mano Vambora Aí, se vocês querem apostar em alguma coisa Digita agora aí Se quer apostar, é agora Eu tô em segundão 41% Quase metade da pista Tem segundo Vambora Se quiser apostar, é agora Vambora Sexta marchinha Quinta Vem Deixa aí, deixa aí Deixa aí Curva pra quê, né? Curva pra quê? Se não puxar Mano, essa caminhonete Se não puxar Ela não Ô Cacete Se não puxar Ela não vem, mano Aí Vambora Concentração, rapaziada Se não Toma do Patito Tá em jogo Se eu perder Se eu perder Aí Já era Opa Não bate não Não aguenta, não bate Não aguenta, não bate O que é isso? 75% Aqui é Stereo Online, filhão Não é bagunça não Vambora Aí 80% Primeirão Que é isso, hein? Quem apostou Já aviso Quem apostou Perdeu Opa Sempre tem uma árvore também, né, mano? E já vou logo avisando Se GTA Pegasse volante, filhão Ó Stereão Comia pus Aí, ó É isso, zoeira, mano GTA Eu tome início Sem todas as coisas Tem coisa que eu não consigo terminar O Drizzy Sabe muito bem disso Falando nisso, Drizzy Volta a fazer vídeo Seu piado Vambora aí Valeu, Pablão Tamo junto Só você que me apoia aqui Só você que me apoia Rapaziada Vamos pra segunda corrida Já deixa o like no vídeo do Patifão Pra fortalecer Tamo junto Se vocês quiserem também assinar meu canal Tá aí na descrição do vídeo Eu faço vídeo de jogos de corrida Gosto muito de jogos de corrida Não corridas GTA Mas jogos de corrida em si Então, mano Seja bem-vindo à família Galera aí dos comentários já me conhece Se você tiver alguma dúvida Se o Stereo é legal ou não É só perguntar pra galera Que a galera fala Tamo, ó Próxima corridinha aqui Vamos direto já Nem vou cortar Patifão Vamos meter ficha aqui no jogo Ó Segundinha Terceira galera Curte muito Terceira pessoa, né Ó Vambora No meio do mato Aí Aí Opa Dibrei Vixe Meu Deus do céu Pessoal 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 Só de pé de braço Ó Um quilômetro pro destino Vamos chegar viril Opa Tá vendo? Ela é pesadona, mano Nossa senhora Era pra ela ter rampada ali De um jeito lindo Vambora Segunda corridinha, filhão Aí Esse load aí Vambora Se serão Extreme Off-Road Calls Country Segundo evento De quatro Puf Mesmo esquema, rapaziada Ó Câmera de fora Vambora, hein Ih Essa aqui eu conheço Essa aqui vai passar Mano, essa aqui eu vou só no drift Galera Toda curva agora é freio de mão, hein Freio de mão é aqui A bolinha vermelha, tá Só pra vocês saberem Que é o meu B Meu botão B Ó Vambora Todas as curvas que der, tá Calma aí Gente, isso aqui ó É uma curvinha Mas isso aqui não vale a pena Ó Tá em primeirão já, filhão Aí Puxa Vambora Vambora Quero ver Quero ver esse volante Dá trabalho, hein Ó Quinta Agora Vambora Quarta aí, ó Freio de mão Terceirinha Virou Segura Mano, essa caminhonete É muito foda, velho Ela tá na mão Ó Vambora aqui Vem que vem, ó Freio de mão de novo, ó Puxou Quarta Freio de mão Só, ó Só vem Só vem Só vem Que é isso, filha E tu não Puxou Que é isso, filha Vamos destruir no mapa mesmo Tamo junto Também de De ram, mano De ram Fica muito fácil Vambora aí Os caras nem aparecem no mapa Opa Mas também quando sai de traseira Sai, né Opa Vem, vem, vem Opa, ninguém viu Vambora Reduziu pra quarta Vem Puxou Aí De ladinho De ladinho Mais um checkpoint A galera gosta muito, né Tipo coisa da GTA Isso aqui Vai pegando Checkpoints Perdeu Perdeu Ó Chegamos Rapaziada Ó Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo do Patife até aqui Tamo junto Eu sou o Stereo Online Se você quiser ver mais desse mundo de corrida Volante Zoeira Mano, só passar lá no canal Tamo junto Muito obrigado Aí, de coração Galera, fortalece o canal do Patife Que ele merece Dando oportunidade pra nós aí Tamo junto Muito obrigado Valeu Fui Tchau